Eu quero falar sobre José, ok? Todo mundo conhece a história de José aqui? Eu vou ler Gênesis 37, do 1 ao 11. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol, a lua e a onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, Que sonho esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Bom, é uma história bem conhecida, né? Então o que que contou aqui? Que Jacote tinha alguns filhos, que ele amava mais José porque José era o filho da velhice dele, certo? Era o caçulinha. Os irmãos dele tinham ciúmes, falou que os irmãos o odiavam. Fala aqui que os irmãos não podiam falar pacificamente com ele, ou seja, toda vez que eu falar com ele era pra brigar. Além disso, José teve um sonho que ele ia reinar. E depois que ele sonhou, ele contou isso pros irmãos e o pessoal ainda ficou com mais raiva dele ainda. Agora, o que que tem a ver isso com a gente, né? A gente observa aqui o quadro de uma família. Tinha o pai, tinha a mãe, tinha os irmãos. Aqui deixou bem claro que Jacó amava mais José. Como que vocês acham? Que os irmãos dele se sentiam vendo que o pai tinha preferência por um irmão. Como que você se sentiria? Não sei se é assim na sua casa. Mas Jacó deixou bem claro aqui e fez questão até de mostrar pra todo mundo porque comprou uma roupa que destacava José. Deixou bem claro que ele preferia José. Os irmãos de José, vendo que o pai tinha um preferido, como que eles se sentem? Rejeitados. As vezes a gente não observa, né? Ainda mais o jovem. O jovem, ele não tem o hábito de olhar pra si, de se entender. As vezes eu vou conversar com um adolescente, com um jovem, eu pergunto o que você tá sentindo. Não sei. Como que você tá por causa dessa e dessa situação? Não sei. Sabe que emoções são elementos químicos que o nosso cérebro dispara? São elementos químicos. E é instintivo. É uma coisa que a gente não controla. Por exemplo, se eu chegar pra você olhar e pisar no seu pé e dar um tapa na sua cabeça, como que você vai ficar? Vai ficar o quê? Tonto. É, tá vendo? Ele é bonzinho. Eu ia ficar com raiva. É instintivo. A gente não consegue controlar isso aí. O sentimento, algumas teorias eles aceitam aí que o sentimento, na verdade, é a maneira como a gente interpreta aquela emoção. Então, por exemplo, o meu corpo disparou um elemento químico dentro de mim. Aí, como eu me senti com medo? O medo é o sentimento, que é a interpretação que eu dei praquilo. Mas, muitas emoções são as mesmas e a gente interpreta diferente. Por exemplo, você sabia que ansiedade e estresse basicamente é a mesma coisa? É basicamente a mesma coisa. São basicamente os mesmos elementos que o cérebro produz. Só que a gente interpreta diferente. Então, imagina isso. Meu pai chega em casa, eu tô com saudade dele. Ou meu pai, toda vez que vai falar comigo, ele me trata mal. Eu peço pra ele me acompanhar, eu quero fazer alguma coisa. Ele nunca tem tempo. Eu vou me sentir de alguma maneira. Muitas vezes, a gente se sente rejeitado. Foi o caso dos irmãos de José. Nós vamos passar nossa vida querendo a aprovação dos nossos pais. Pra nós, as figuras mais importantes são os pais. Tem gente que fica com raiva do pai, com raiva daquilo, mas, no fundo, sempre tá querendo ser aceito e ser aprovado. E quando acontece alguma coisa diferente disso, a gente se sente rejeitado. E nós, principalmente quando tá mais novo, a gente não consegue entender que talvez o meu pai esteja com problema ou minha mãe esteja com problema. Muitas vezes, a gente acredita que nós somos o problema. Se meu pai não gosta de mim, é porque talvez eu tenha um problema. Isso não é consciente, tá? É o que nós chamamos do nosso inconsciente, que é uma coisa que a gente nem percebe. Ele vai interpretando as coisas assim. Por isso que, muitas vezes, a gente fica perdido, se sente triste, não sabe por quê? Então, rejeição é um sentimento muito comum. Por exemplo, se você não vai bem na escola, aí, o seu pai olha e fala assim pra você, seu primo lá só tira nota boa, você tem que ser igual a ele. Como que você se sente? Bom, você tinha que ser igual o seu vizinho. O filho de não sei quem. Como você se sente quando ouve isso? Imagina os irmãos de José. Trabalhando, lutando ali pra tocar, pra fazer a família funcionar. E, de repente, eles olham o mocinho, que é mais amado. Como que eles se sentem? Rejeitados. A culpa era dos irmãos? Sim ou não? Não. A culpa era de José? Quem errou? Quem? É. Tem gente que tem problema de falar sobre os erros dos homens que Deus usou na Bíblia. Mas, quando a gente lê a Bíblia, todos os homens que Deus usou erraram. A Bíblia faz questão de apontar os erros dos homens que Deus usa. Só pra mostrar que, do jeito que nós somos, imperfeitos, Deus também pode nos usar. E também pra gente aprender lições com eles. Agora, tinha uma outra coisa que José fazia. Nós lemos. José trazia mais notícias dos irmãos pro pai. Na minha terra, quando eu tinha idade de vocês, a gente chamava uma pessoa assim de cagueta. Ainda é assim, não? Sim? É. Cagueta. Dedo duro, né? Então, ele ia lá ver o que os irmãos estavam fazendo e chegava pro pai e trazia. Só que ele não trazia só as coisas boas. A Bíblia fala que ele trazia más notícias. Então, ele vinha pra Jacó falar mal dos irmãos. E aí, como que os irmãos ficam com José? Com raiva, né? Eles já têm um ciúme. Por quê? O pai ama mais ele. De repente, ele vem e só fala mal deles pro pai. Como que eles se sentem? Com raiva de José. Esse menino aí, rapaz, tá vindo aqui tomar o meu lugar. Às vezes, você é irmão mais velho. Tudo é pra você. A atenção é pra você. O brinquedo é pra você. O da noninha é pra você. O presente é só pra você. Aí, de repente, vem um irmãozinho. E agora, você fica de lado. O presente não é mais pra você. A atenção não é mais pra você. E muitas vezes, quando é com você, é só estresse. E aí, muitos pais não têm sabedoria pra lidar. Às vezes, você não tem... Você não consegue entender que aquela pessoa, aquele ser que veio, precisa de mais atenção. Talvez hoje, na sua idade, você perceba isso. Mas se você tinha 3, 4 anos quando seu irmãozinho nasceu, ou sua irmãzinha, você não sabia pensar nisso. E essas coisas vão ficando marcadas dentro de nós. Vão ficando gravadas dentro de nós. E aí, ainda por cima, o preferidinho, dedo duro, chega pra eles e fala assim, ah, eu sonhei que eu vou ser rei. Eu vou reinar por cima de vocês agora. Pronto. Não conte os seus planos e os seus sonhos pra qualquer pessoa. E aí, entenda uma coisa que talvez doa pra você, mas as pessoas que você conhece na escola, elas não vão fazer parte da sua vida. Elas não são seus amigos de verdade. É só na época da escola. Um ou outro, talvez, fique. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você acha que aquela pessoa ali é a pessoa mais confiável. É aquela pessoa que mais te ama e que você vai... Não vai. Daqui a pouco ela vai se apaixonar pelo seu crush. Quando ela precisar de alguma coisa, ela não vai estar do seu lado. Então você tem que ter sabedoria. Não é pra você não se relacionar e não conversar com as pessoas. Mas você não pode sair confiando as coisas que são íntimas suas pra qualquer um. Porque você não sabe o que tá dentro daquela pessoa. Você tem que orar. Senhor, com quem eu compartilho isso? Pra quem eu falo essa situação? Com quem eu converso? E eu posso te dizer, nenhuma pessoa da sua idade tem condição de te ajudar. porque ela não viveu, ela não passou, ela não experimentou as coisas, ela não tem como te aconselhar. Ela pode te dar um abraço. Ela pode falar, ai, vamos chorar junto. Mas ela não vai te orientar, ela não vai te ajudar. Então você tem que aprender isso aí. Sabe por quê? Porque isso vai te poupar muito sofrimento. Vai poupar muito sofrimento na sua vida. Se você tiver essa sabedoria de olhar pra ela, ela é minha amiga, a gente brinca junto, a gente conversa junto, a gente estuda junto. Mas isso aqui que eu tenho dentro de mim, eu não posso falar pra essa pessoa, eu tenho que orar e pedir, Senhor, coloca no meu caminho, mostra pra mim uma pessoa que realmente pode me ajudar. Vamos lá. a gente conhece a história, né? Os irmãos de José vão trabalhar e o pai, como sempre, fala, vai lá, vê como estão os seus irmãos e vem me contar. E aí quando ele vem de longe, os irmãos falam assim, ah, tá vindo lá o tal sonhador, vamos matar ele e vamos ver o que acontece com os sonhos dele. E ele chega e os irmãos ficam ali discutindo, um protege, fala, não, não vamos matar e tal, no fim, eles jogam ali no buraco, vendem ele como escravo. E aí começa a grande saga de José. Primeiro lugar que ele vai é pra onde? Quem lembra? Alguém lembra? Foi pro Egito na casa de Potifar. Gênesis 39, do 2 ao 4. Ele chegou lá na casa de Potifar e ficou trabalhando lá. O senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio, vendo Potifar que o senhor era com ele e que tudo que ele fazia o senhor prosperava. O que aconteceu aqui? Ele olhou, ele viu que José tinha uma diferença e viu que o senhor estava com ele. E José foi colocado como chefe da casa de Potifar. Quem quer ser chefe que levanta a mão? Quem quer ser dono de uma empresa? É verdade, viu? Isso aí não é errado não. Nós temos que almejar cargos de liderança, tá? Cristão, de bom caráter, bem preparado, tendo liderança nos lugares porque a gente influencia positivamente o lugar. Então nós temos que ter isso dentro de nós. Primeiro, por que José prosperou? Porque o senhor era com ele. A gente nunca pode esquecer isso. Nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que nos aperfeiçoar, mas nunca podemos esquecer que quem vai fazer o negócio prosperar na nossa vida é o senhor. É o senhor que vai fazer você crescer, é o senhor que vai fazer você prosperar, você se destacar. Por isso que a gente nunca pode se desconectar do senhor. Certo? Vamos lá, estamos chegando mais na frente. depois disso, a gente sabe que aconteceu uma coisa, a mulher de Potifar ficava dando em cima de José e chegou uma hora que José não quis, fugiu, ela pegou a roupa de José e saiu correndo peladão e aí ela gritou, falou que José tentou abusar dele. Aqui é uma outra coisa. Aparentemente, José teve uma boa oportunidade. foi ou não foi? Se você for pensar para o mundo, a oportunidade é excelente. Mas entenda uma coisa, há caminhos, provérbios ensinam isso, que para nós parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Às vezes você olha para aquele rapazinho, para aquela menininha e fala assim, essa é a pessoa que Deus separou para mim, que eu sempre sonhei na minha vida. Na sua idade, sabe quanto tempo isso vai durar? 90 dias, daqui a pouco não vai ser mais. Quando a gente tem, é mais adolescente, a gente acha que as coisas vão ser para sempre, né? Mas não é assim. A gente tem que ter sobriedade. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que atrapalha é você chegar num casamento todo machucado. um dia, você casa, imagina, e você teve lá três, quatro namorados. Um te traiu, outro te largou, né? A namorada também, a outra te desprezou, não quis você. Você já chega para um casamento cheio de ferida. Isso vai atrapalhar o seu relacionamento conjugal. Do mesmo jeito do outro lado. Sabe por que surgem problemas no casamento? Porque os indivíduos têm problemas individuais. Nossa, que esquisito isso, né? Os indivíduos têm problema individual. Surge problema no casamento porque eu tenho problema e minha esposa tem problema. Nós somos mal resolvidos. A gente está cheio de ferida e um acaba machucando o outro e não sabe conviver. É assim que você quer um casamento? Não é. Sabe qual por quê? Porque isso aí também passa para os seus filhos. Isso vai se perpetuando. A humanidade hoje está assim por causa disso. Um pai mais resolvido, uma mãe mal resolvida não sabe criar bem um filho. E aí cria um filho mal resolvido. Então, pessoas que vivem com Deus são pessoas que têm que se resolver. Quando a gente fala de santidade, de buscar o Senhor, de ter princípios, isso não é como se fosse uma lei que se a gente não fizer vai ser punido. Na verdade, isso é proteção para nós, porque nós vamos ter vidas melhores. Nós vamos ser pessoas diferenciadas. Olha só, todo mundo quer ser igual o José. Eu quero reinar. Mas, José não negociava os princípios que ele tinha. Ele sabia que a vida dele era diante de Deus. por isso que numa oportunidade que apareceu escondido, ele sabia que alguém estava vendo e ele sabia quem ele era. Então, no seu dia a dia, você tem que saber quem você é. E entenda isso, não é para reprimir. Tem pessoa que fala assim, ai, estou gostando daquele ali, não posso, reprime. Não, essas coisas a gente não tem controle. Nós temos que aprender a gerenciar isso. por isso que é importante você ter pessoas que te ajudem nesse processo. Porque reprimir é o problema. Porque uma hora vai explodir. Então, precisa aprender a lidar com isso. Então, conversa com pessoas que estão mais à sua frente. Você sabe que uma pessoa que não vai te julgar, que vai te entender, que vai te conduzir, conversa com ela. Você vai conversar com a sua amiguinha, ela vai te incentivar. E aí, vai as duas para o buraco. Então, nunca esqueça de quem você é. Se guarde. Porque no dia que você casar, você vai perceber que valeu a pena. E Deus tem alguém para você muito especial. Deus tem alguém muito especial para você. E se você não esperar não se guardar, quando chegar lá na frente, você vai se arrepender. Você vai falar, poxa vida, não precisava ter passado por tudo que eu passei. Não precisava ter feito tudo que eu fiz. Podia ter me guardado. Porque Deus tem o melhor para você. Vamos lá. Por causa dessa situação, José foi preso. Chega na cadeia, não vou ler aqui, mas ele, depois vocês podem ler Gênesis 39. Ele começa a se destacar e o cara, o carcereiro lá, o chefe da cadeia, coloca ele sobre todas as coisas. Ele começou a governar ali também. Aí depois, Faraó tem um sonho, José interpreta o sonho de Faraó e Faraó coloca José como governador do Egito. Até aqui tudo bem, né? Por que será que José se destacou tanto, né? A gente sabe que Deus estava com ele. Mas, tem pessoa que acha que é assim, Deus está comigo, eu vou ficar sem, sem fazer nada, que alguma coisa vai acontecer. É assim? Não. Você precisa se preparar. Você precisa se esforçar. Faz o seu melhor. Nós estamos vivendo numa geração que se você se destacar um pouquinho, você não precisa nem ser muito acima da média, se você for um pouquinho, um negocinho assim, ó, você já se destaca muito, porque a humanidade está emburrecendo. Então, se você for uma pessoa um pouquinho só, mais esperta, um pouquinho, estudou um pouquinho mais, você vai se destacar. A diferença das pessoas que Deus prospera e daquelas que Deus não prospera, não é porque Deus quis que esse prosperasse ou esse não. Porque Deus não faz acepção de pessoa, a diferença está na pessoa. Porque se Deus tem algo para você, Ele quer te dar, mas tem a sua parte para você fazer. Se você não se dedicar, não tiver um bom caráter, não se esforçar, você não vai chegar lá. José podia ter tido aquele sonho, mas se Ele não se comportasse de acordo, provavelmente aquilo não iria se realizar. Agora, a gente vai chegar na outra parte aqui de quando José encontra com os irmãos. Está em Gênesis 42, 20 ao 22. E trazendo vosso irmão mais novo com que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo, então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Por que aconteceu aqui? Os irmãos dele iam lá buscar comida porque teve fome na terra e José foi fazendo algumas coisas e obrigando eles a voltar. E aqui eles mostraram uma coisa que eles sentiam culpa. Quando você peca, como você se sente? Agora, se você não lidar com essa culpa, isso vai trazer problema para você. Você sabia que a culpa pode gerar câncer, pode gerar problema no coração? sabia disso? Pode te gerar um monte de problema de saúde se você não lida com ela. Você fica reprimindo aquilo. Aí, nós conhecemos a palavra de Deus, sim ou não? Aí você comete uma coisa que não devia. Como se sente? Você reprime. Aí faz de novo. Reprime. Faz de novo. Daqui a pouco você está com um monte de problema e não sabe porquê. nós precisamos aprender a lidar com isso aí. E é tão incrível que Deus nos dá um caminho que é de acordo com a misericórdia e com o amor dele, mas aquilo é bom não só espiritualmente, mas é bom para o nosso físico. Que é confessar o pecado. Você confessa o pecado, Deus te perdoa. Você está livre do quê? Da culpa. Você se torna uma pessoa mais leve. Quando eu contei a história de José aqui, alguém percebeu algum padrão na sua família disso? Um filhizinho mais preferido, outro que conta uma notícia, se sente rejeitado, muitas vezes o pai não tem equilíbrio de lidar com a situação, você queria essa atenção melhor do seu pai, você não consegue. Alguém se identificou com alguma coisa aqui? Sim ou não? É. Mas se você não lida com isso, como que fica? Fica guardado ali. Uma hora isso estoura. Agora tem uma outra coisa que aconteceu aqui. Está em Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos e levantou a voz em choro de maneira que os egípcios ouviram e dissem aos seus irmãos, eu sou José. Vive ainda, meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados. Falou, agora já era. Vai matar a gente. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que interessante esse rapaz. Ele não falou assim, foi vocês que me mandaram para cá. Ele falou assim, Deus me enviou para cá. Ele entendeu que uma situação ruim foi Deus que permitiu para que ele pudesse chegar onde ele chegou. mas não é só isso. José mostrou uma coisa que ele amadureceu. Ele perdoou os irmãos. Como a gente consegue amadurecer? Nós precisamos deixar a outra fase para trás. Você sabia que tem algumas tribos que tem alguns rituais que quando o menino entra na adolescência, na verdade, eles já começam a tratar como homem, eles fazem rituais e o menino, tem lugares que o menino nunca mais vai conversar com a mãe. Nunca mais. Fica algum tempo sem conversar com a mãe. Porque agora ele é um homem. Ele tem um símbolo. Agora eu não sou mais isso aqui. Agora eu estou aqui. Você não pode se tornar um adulto num corpo, ao contrário, uma criança num corpo de adulto. Se você não se resolver, quando você tiver 20, 30, 40 anos, você vai ser uma criança grande, cheia de problema, cheia de mania, cheia de mimo. Mas, para você conseguir avançar, você precisa dar um passo que José deu. Você precisa abrir mão da sua criança. A gente quer ser tratado como uma pessoa que já amadureceu, mas ainda nos comportamos como crianças. Se eu chamar você de criança, você se ofende, sim ou não? mas muitas vezes a gente se comporta como criança. Bate o pé, reclama das coisas. Você nunca vai avançar se você não se reconciliar com a sua criança e deixar ela para trás. Se o seu pai um dia te magoou, se aconteceu coisa na sua casa que você guarda, às vezes tem lá que são mais complicados. ou se você fez coisas que se sente culpado. Eu não sei. Quero que você entenda uma coisa. Os erros que seus pais cometem são por amor. Eles não querem te fazer mal. Alguém já teve aqui a curiosidade de perguntar como que foi a criação do pai, da mãe? Faz isso um dia. Porque às vezes você fica conversando com seu pai, com sua mãe, fica com raiva por causa disso, eles não entendem, eles fazem isso, fazem aquilo. Senta o dia e pergunta como eles foram criados, como que o pai e a mãe deles tratavam. Porque muitas vezes eles foram feridos. Toda vez que você se deparar com situações da vida, com pessoas, ou lembrar de coisas, lembra dessa criança que um dia veio num mundo inocente e não tinha culpa pelos problemas que os pais tiveram. Não tinha culpa pelas situações e muitas coisas ela recebeu só que não sabia lidar. E aí fica assim. Por exemplo, se você não é bem resolvida com seu pai, você vai sempre procurar o pai. Menina que não consegue ter um bom relacionamento com o pai, vai procurar o pai no marido. E muitas vezes vai arrumar tranqueira. Porque está errado, você não tem que procurar o seu pai, você tem que procurar ao seu marido. E homem é a mesma coisa com mulher. Às vezes ele não se resolveu bem com a mãe, ele procura a mãe na esposa. Eu atendo muita gente, eu já vi meninas às vezes de 25 anos que causam com um cara de 45, 50, e aí vai conversar, ela fala, o cara é igual o pai. Aí você vai ver a situação que ela viveu com o pai, ela não teve um bom relacionamento com o pai. Então ela passa a vida tentando se conectar com o pai. E isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque a gente acaba transferindo o relacionamento que a gente teve com os nossos pais para o relacionamento que a gente tem com Deus, por isso que a gente precisa resolver. Essa é outra parte. Nós que somos pais, eu tenho dois filhos, meus filhos estão aí. A gente erra com os filhos. Seus pais erram com você, eles vão errar com você para o resto da vida. Só que o segredo é você entender isso, que eles também foram feridos. e o que eles estão fazendo é o melhor que eles podem. Bom, em Gênesis 49, bem lá no finalzinho, Jacó vai orar e vai abençoar os filhos. E aí ele fala sobre José. Olha que interessante a bênção que ele dá para José. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai o qual te ajudará, pelo todo poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos do teu pai acederão as bênçãos dos meus pais até os cimos dos montes eternos. Então, eles são ele sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Fala assim agora, eu sou um ramo frutífero. isso aí. Junto à fonte. Você quer dar fruto, você precisa estar onde? Junto à fonte. A fonte é o Senhor. Lembra que eu falei no começo a questão de confessar pecado? Isaías 59 fala que uma coisa faz separação entre nós e Deus e por isso que Deus não nos ouve. É o pecado. Sabia que o evangelho de hoje foi muito deturpado e as pessoas têm medo de falar do pecado. Têm medo de falar que você precisa confessar o seu pecado e que você é um pecador. Vocês não falam isso, mas você precisa saber disso porque isso está na Bíblia. Isso separa você de Deus. Se você não reconfessa os seus pecados, reconhece, você não consegue ter comunhão com Deus porque o seu pecado faz separação. isso não é para ficar sentindo coitado e se vitimizando. Não, é para que você tenha uma vida que flua. Como que eu confesso o pecado? Confessar o pecado a gente precisa dar nome aos bois. Por exemplo, eu sou casado. Aí eu chego a minha esposa, ela pede para eu lavar a louça. Amor, a gente está correndo, você vai lavar a louça? Aí eu não lavo a louça. Aí ela chega à noite, a louça não está lavada. Aí tá bom, fica por isso mesmo. Aí no outro dia ela pede para eu arrumar a cama, eu não arrumo, a cama fica bagunçada. Aí chega um dia que eu estou nervoso, trato ela meio ruim. Aí, sei lá, passou um mês assim de mancada. Aí eu vou chegar para conversar com ela, eu vou falar assim, amor, perdoa os meus pecados. É assim que eu vou falar? Para quem é mulher, menina, vai aceitar uma situação dessa? Vai aceitar Precisa dar nome aos bois. Amor, perdoa porque aquele dia você falou para eu lavar a louça, eu não lavei. Perdoa porque aquele dia eu te tratei mal. Não, só não dar nome aos bois. Faça todos os dias, não deixe acumular. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Mesmo que no outro dia você acaba caindo e cometendo de novo, peça perdão para o Senhor. Faça disso um hábito, porque isso vai te tornar mais sensível ao Espírito Santo. E outra coisa, o que nós aprendemos com José hoje? de que toda família tem problema. Até uma família de onde saem grandes servos de Deus. Nós precisamos entender que as pessoas têm falhas, assim como nós, por isso que nós precisamos perdoar. Perdoar os nossos pais, perdoar aqueles que nos fizeram mal, nossos irmãos. Outra coisa, se você quer avançar, você precisa deixar sua criança ferida para trás, senão você vai ficar parado. Outra coisa que nós aprendemos, você não pode reprimir. A pior coisa que você faz na sua vida é reprimir as emoções, porque uma hora ela vai explodir. Você precisa aprender a gerenciar, lidar com isso. E para isso, procure pessoas que podem te ajudar. E também aprendemos a importância de confessar pecados, certo? Agora, tem uma coisinha legal na benção de Jacó, para José. Ele fala no final o seguinte, olha, estejam eles sobre a cabeça de José e sobre alto da sua cabeça, do que foi distinguido entre seus irmãos. José era alguém diferente. O jovem quer ser diferente, sim ou não? O jovem quer ser diferente, só que na luta dele para ser diferente, ele se torna mais um. É ou não é? Você pode observar que as roupas que você usa é igual a que todo mundo usa. Você pode observar que o tênis que você gosta é o que todo mundo gosta. Você quer ser tão diferentão, mas está igual a todo mundo e não consegue nem perceber. Não se torne mais um. Porque você é um ser único, você é uma pessoa escolhida por Deus. Deus ama você. E quando você tenta se moldar os padrões que a sociedade traz, você se torna mais um. Você é mais que isso. Não se rebaixa isso. Hebreus 11 conta a história de grandes homens de Deus e no fim fala que eram homens dos quais o mundo não era digno. Quando você se rebaixa, quando você cede essas tentações, quando você se torna mais um você, é só um número. Quem gostaria de ser só mais um número? Ah, quem é aquele ali? Ah, aquele lá que faz o quê? Igual a todo mundo. Seja uma pessoa diferente, mas diferente na questão positiva, de ser alguém que influencia positivamente a Terra, que influencia positivamente onde você está. Às vezes você fica com medo do que vão falar, do que vão pensar de você e você acaba cedendo. Não importa o que os outros pensem sobre você, o que importa é o que Deus pensa sobre você, porque no final é Ele que vai estar do seu lado sempre. Às vezes você larga a sua família pelo seu amigo, mas no dia que você ficar doente, seu amigo não vai nem te visitar, quem vai limpar o seu bumbum vai ser sua mãe e seu pai. Entende isso? Então você tem que pensar melhor sobre as coisas. Ah, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, aquele amigo seu, primeira oportunidade ele vai virar as costas, ele não está nem aí para você. E seu pai é que põe o seu tênis no pé, a sua calça para vestir, sua camiseta para você usar. Então você tem que ter esse tipo de consciência, sabe? Na hora de falar mal do pai, de fazer as coisas erradas é com os amigos, mas na hora de pedir um celular novo é para o pai que vai e pede ele vai te dar o dinheiro para você ir lá comer um lanchinho? Então existe uma coisa na Bíblia que é honrar o pai e a mãe para que prolongue seus dias na terra. Então você precisa entender isso aí e dar valor para quem está do seu lado. Você tem pessoas que te amam, tem o pastor Jefferson, tem a igreja que gosta de você. Entenda isso, você é uma pessoa muito diferenciada, você tem o Espírito Santo dentro de você, você não pode se rebaixar para essas coisas, não se diminua, o mundo não é digno de você. Olha para a sua sala de aula, quantos se santificam? Quantos procuram praticar a palavra? Quantos? De 30? É um? É dois? Será? De 30? Se tiver um é muito, se tiver dois é muito, quem são os diferentes? São aqueles que procuram praticar a palavra se guardar? Ou são aqueles que fazem o que todo mundo faz? e se você for essa pessoa que procura ser diferente, na hora do aperto seus amigos vão te procurar e você vai poder ajudar eles. Agora, se você faz o que eles fazem, na hora de ajuda, eles sabem que eles não podem contar com você. Amém? 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 Amém. Amém.